Música Louco Abreu, em busca do gol, 400 da sua carreira, tentando botar o banco na frente, lá vai Louco Abreu! Defendeu Jordi! Foi muito bem pra bola, Jordi! A cobrança do Louco Abreu foi lá no cantinho, o Jordi chegou! Não vou pagar nada, vou pagar menos, vamos lá! Tem jogo no Rei Pelé, Daxon levantou pra dentro da área, olha a chance do CRB, defendeu Jordi! Mais outra grande defesa ao goleiro do Vasco! De novo Jordi na segunda bola, sensacional! Lisandro pede, tem cruzamento pra Rafael Moura! Rafael acredita, gira, toca pra cima, Guinha Azul, ótima defesa do Jordi! Rafael Moura, veja! Atrás da marcação, de cabeça, defesaça do Jordi! Atrás da marcação sozinho, Rafael Moura, empurrou a bola na frente pra Robinho, deu um tapinha nela! Jordi pegou! Saída precisa do Jordi! Um ótimo goleiro, é um grande goleiro, é um garoto... Falhou, mas se recuperou na sequência, sobra do Marquinhos! Olha o chute do Marquinhos, no canto! O bola vai... O Jordi ainda tocou nela! Observe no detalhe, o Jordi, olha os fixos da bola, ele salta! A gente vai trazer a informação do gol, vem esse canteio, Marquinhos bateu, desvio do palco, pitou o gol! Que defesa do Jordi! Brilha a estrela do goleiro do Vasco! Toque do Roberto, Jordi fez grande defesa em... ...unidade do Vila, que vem de novo com o Robson, bateu de fora, tapinha do Jordi! Defesaça do goleiro do Vasco! Baita defesa, Jordi de novo! Brilhando o Jordi! Se manda pra resposta o CRD, Gerson Magrão na frente, o cruzamento do Diego! Júlio César, defendeu o Jordi! Corajoso o goleiro do Vasco pra salvar! Não dá nada disso! Mas daí, Pato, ele bate longe de novo! Voa, Jordi! Bateu e ela aqui com o em frente ao Jordi, defesaça do garoto do Vasco! O Hamilton Silva, deu uma olhadinha pra área, sai o lançamento pro Fred! Defendeu o Jordi! De novo pra você, ó, Fred de cabeça! E o Jordi fazendo uma grande defesa! Maranhão na velocidade, Ananias se infiltrou, boa, bola pra ele, sai o Jordi! Pra fazer a defesa! Entrou na área, driblou, perna esquerda, pegou esquisito, a bola pro Loco Abreu, dominou, ajeitou, rolou, chute cruzado, o Jordi! Jordi, salva o Vasco! Ó o revelanço! É falta para o Atlético, cobrança de Dátulo, bola a meia, o duro, desvio pra trás, Jordi! De novo a cobrança, o Leandrão foi ajudar, evidentemente, né? E o Jordi, grande defesa do goleiro. Vila vai pra cima, fez o passe na frente pro Vandinho, pintou o gol, Jordi! Defendeu no rebote, bateu de longe! O Fabinho fazia um golaço, né? No rebote do lance, Jordi saiu abafando, evita o primeiro gol do jogo. Tem o Willian pelo meio, fez o cruzamento pro Willian, cabeçada, Jordi, salva o Vasco! Fez a leitura correta o Jordi. Pela direita, Alisson, segundo a arbitragem, condição legal, fez o cruzamento pra Manuel, a defesa sensacional do Jordi! Que pintou o Cruzeiro! Olha o lance de novo da defesa do Jordi! Magrão, passagem, velocidade, olha a chance, pé direito do Luiz, pra mais uma defesa do Jordi! Direito, Jordi, evita o gol de empate! Tem o rebote, Thomas bateu, a bola desviada, pegou o Jordi, a bola tava escapurindo, ele puxou e ficou com ela! O Jordi foi pra cima da marcação, chamou a tabela, lindo lance, saiu o goleiro, bateu pro gol, Romulo! Voltou pra ele, Marquinhos pede, Romulo dá em Marquinhos! Marquinhos dentro da área, rolou pro Romulo, boa chance, ele bate pro gol, pra defesa do Jordi! Algo impressionante, inimaginável! Olha o chute de fora da área! E a pancada do menino Romulo, de menino pra menino, né? O Jordi foi lá e fez uma grande defesa, por outro ângulo! Pelo Luiz, o Lúcio Maranhão chegou embalado, tocando de cabeça, mais uma defesaça do Jordi! Olha só, o Luiz, sobe, não alcança! Vai jogar essa bola na área do Jordi! Vem o levantamento, fechado, sumiu, Renato Chaves, Jordi! Achou o espaço, que bola boa, pra esquerda, chegou o Ender, cruzamento, a bola passou por todo mundo! Passou pelo Jordi por último, patocou por último do Jordi! Bela jogada, Leandro Silva, tem cruzamento, na segunda trave, Lúcio Flávio Jordi! Olha só a defesa do Jordi! É escanteio pro Curitiba, defesaça do Jordi, veja! Linda jogada do Leandro Silva! Vem no contra-ataque o Botafogo, aí o Jobson pra cima, na marcação, tentou limpar, passou o Jobson, bateu o Jordi! Com o braço esquerdo, dizia, e manda pra escanteio! Usa a jogada do Cruzeiro, chegou Vinícius Araújo, travado! A sobra, Jordi, cai pra pegar! Depois com a resgaeta, Jordi, salvando o time do Bayern! Na área, levantou na marca do pênalti, de cabeça, Jordi! A bola ficou com o Bangu, o chute vem de longe! É sempre uma bola venenosa, que quica antes, mas o Jordi foi bem! Atlético, tato no pé esquerdo, chute forte, Jordi não tapa na bola! Grande defesa do Jordi! E por dentro, fez a tabelinha, pro Malco, pro Love, pé esquerdo, risco, pro gol! Tem defesa do Jordi! Vandinho, vem o Vila, fez o passe pro Fabinho, bateu, Jordi defendeu! Voltou pra ele, ninguém apareceu! O Elton aqui na direita, o Diego vai carregando, faz o passe pro Biro Biro, dentro da área! Tá valendo, Biro! Saiu bem, Jordi ficou com ela! O Carleto bate forte, soltou a bomba! A bola pegou um efeito, mas o Jordi conseguiu chegar a espalmar! Bangu busca o ataque de novo, Matheus Pimenta, vai costurando, vai levando, risco, chute! E o Jordi pega! Thiago Luiz arrumou o pé direito na bola, Jordi espalma pra frente! Será que é o Edilson? Ele mesmo, pé direito, uma bomba! Jordi! Vamos, o líbero do vôlei! Chega pra cortar! Contra o Arão! De canhota no levantamento, o Damião! Jordi no meio do gol! Já se manda pela direita! Faz o toque por dentro, Elias, pé direito! A finalização, o Jordi faz a defesa! Velocidade do Everton, pé esquerdo, ele bateu! Jordi espalma! Rebote nos pés! Antes que o Sazinha chegasse, o Júlio foi, mas ele perdeu, vem Sazinha, cruzamento, Jordi! Tomei lançamento, velocidade do Fabinho, na frente, saiu Jordi! De perna direita, ele bateu! Olha o Jordi! Lá na frente, o Pará livre, chega batendo, cruzado, o Jordi pega, solta, volta, pega! Agora, para o Adriano Pardal, pelo lado esquerdo, fez o corte, já dentro da área, pode bater, Jordi! Tchau, tchau, tchau!